Chegando aqui no Parque das Palmeiras, o clima é isso aqui, viu? É Congresso Nacional Porto Futuro, pra ver quem vai ser os campeões aí do Porto Futuro. Tem muito cavalo aí, o Caminhão do Água da Sorte aí, Neco Menezes. Tem muita galera por aí, viu? A galera tá com força. Pra ver quem vai ser os futuros campeões aí do Porto Futuro, né? Os cavalos que do zero ficam valendo milhões, né? Passando em Porto Rico. Pessoal fazendo a galera boa por aí hoje, viu? Começou hoje, né, no Porto Futuro. Passando a passear pra vocês aí, viu, galera? Sei que a galera que acompanha o canal da Avap, Parque Zezé Rocha, Rancho Vale Rico. Tem uma galera boa por aí, viu? Boa de verdade. A galera boa por aí, viu? Tá cheio. Arranche Porto Igual. Tá cheio aí, viu, galera? Os melhores vaqueros do Brasil estão por aí também. Tem muita gente por aí, muita gente portando. Fazenda Água Branca. Tem muita gente por aí, viu? Arras Posto das Pedras. Galera boa aqui no Porto Futuro 2023. Congresso da Bequem Porto Futuro. Aqui no Parque das Palmeiras. O clima é isso por aqui, viu, galera? Clima tranquilo. Agora vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro do parque. Obrigado.